O Brasil tá rendido na mão de bandido e o povo assustado com tanto assalto Não vem da favela nem vem do asfalto, vem lá do congresso, vem lá do planalto Por isso vos peço, meu povo, acordem, não existe ordem, tampouco progresso Somos testemunha, Eduardo Munha e Renan Galheiros estão no processo E o Fernando Collor que molhou a mão, Rosiane Sarney e Edson Lobão Estava por perto o Alberto Youssef e a Dilma Rousseff, não sabia não Mas não é só PT, é PM, PSDB, levando o país pra PQP E ao ver tanta corrupção, cheguei a esta conclusão Se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão Se gritar pega ladrão, não fica um Se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão Se gritar pega ladrão Se gritar pega ladrão, não fica um Nem bolsa da CUT, nem bolsa família A maior das bolsas é a bolsa Brasília Tremenda quadrilha, pior que a máfia da Sicília Que rouba, que mata e que humilha Por falar em bolsa, a bolsa caiu E a bolsa rompeu e minha mulher pariu Mas como criar o meu filho num país doente que nem o Brasil Não é caô diretor, deputado, senador Quando vigarista nessa lista do Janot Caça o mandato e bota na prisão pra Lava Prato Todo ladão da Lava Jato é fato O povo reivindica e você pensando que pior não fica E você achando que o problema do Senado Ainda era o coitado do Tiririca Me explica, e a Sabesp e o Trem Salão E a saúde e a educação O povo tá cansado de tanta enganação Vamos pro Senado pra cantar esse refrão Se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão Se gritar, pega ladrão Não fica um Se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão Se gritar, pega ladrão Não fica um Tanto dó lá na cueca Mas nenhum na minha mão Se gritar, pega ladrão Não fica um Todo mundo investigado Mas nenhum culpado ainda foi pra prisão Se gritar, pega ladrão Não fica um E eu quero ver qual vai ser o fim dessa investigação Se gritar, pega ladrão E eu quero ver qual vai ser o fim dessa investigação Não me liga Você, a gente se vê na Itália Você aqui vai pra Suíça Você não me viu Ó, quietinho, hein? Bahamas, Bahamas Obrigado A educação jaz Porque ninguém faz jus ao poder do giz Os educadores sozinhos não podem salvar o país